uma espécie de rata, um grande roedor da floresta o que eu tô vendo aqui, se fosse uma pessoa medrosa, já tinha se peidado, ó meu Deus, o que é isso, será? O que é isso? 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 gente. Então aqui ó, está a cobertura já ó, pra proteger da chuva, tá? Fiz tudinho aqui, tá tudo ajeitadinho, preparar pra chegar a noite e fazer aquela trilha noturna, né? Vocês acabaram de acompanhar, eu acabei de montar aí ó, meu acampamento, tá? Fesso que aqui tem demais carapanã, tá? Por isso que eu trouxe mosquiteiro, porque senão ninguém consegue dormir à noite, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, pra quem não conhece, esse aqui ó, é o Kará, tá? É uma batata da terra, uma planta regional, uma planta que plantamos aqui, tá? E aí a gente come na caldeirada de peixe, tá? Aqui gente, é uma banana também, tá? Que eu vou estar usando, uma banana Pacovan, tá? É a nossa banana aqui regional. Pra vocês entenderem, tá? Essa panela aqui ó, o peixe ainda não tá aqui, tá? Eu tô botando a água aí pra esquentar, pra daqui a pouco eu tá botando o Kará e a banana, tá? Por quê? Eu vou amolecer essas batatas primeiro, tá? Pra poder botar o peixe, porque elas são duras, tá? Pra ficar mole, então tem que ferver bastante e eu vou fazer primeiramente isso, tá? Esse aqui são os dois peixes, tá? Que eu vou estar usando na minha caldeirada, tá? Essa caldeirada você não vai encontrar em restaurante nenhum aqui do Brasil e nem do mundo. Hoje a minha caldeirada vai ser totalmente diferente, tá? Das outras. Por quê? Porque é uma caldeirada ribeirinha, é uma caldeirada de caboclo, de indígena, tá? Então gente, essa caldeirada vai ser assim ó, esse peixe aqui tem escama, né? Como de costume, a caldeirada a gente tira a escama do peixe, tira o bucho, enfim, faz tudo isso, né? Hoje eu não vou fazer isso, tá? Como assim ribeirinha? Não vai fazer? Não vou fazer. Por quê? Apenas eu vou tirar o bucho do peixe, tá? E logo após que eu tirar o bucho, depois que sair aqui, a batata que está servendo, eu vou botar esse peixe para assar, tá? Com escama e tudo, tá? E depois que estiver assado, eu vou pôr na panela, vou temperar e botar para ferver, que no caso vai ser a caldeirada, tá? Galera, vocês não têm ideia, é muito boa essa caldeirada, tá? Do jeito que eu vou estar mostrando para vocês. Então é assim, é uma invenção ribeirinha, caboclo, indígena, tá? Em restaurante nenhum você vai encontrar, tá? Mas é fácil de fazer, se você tiver curiosidade de fazer, tá? É só acompanhar o vídeo aí até o final, que dá para fazer em casa sim, tá bom? Pessoal, como falado, tá? Aqui, ó, está, tá? Essa aqui, ó, é o carata, aquele que eu mostrei para vocês, com a banana, tá? Tá febendo aí, porque eles são batatas bastante duras de amolecer, mas já está quase saindo. Assim que sair, eu vou estar assando o peixe, para logo após estar fazendo a caldeirada, tá bom? Olha só aqui, ó, meu parceiro. Russo, Russo. Tudo bem? Está querendo comer, né? Galera, e como falado, é o carata, o cara roxo, ele é roxo. E a banana, como eu falei, que eu botei para ferver, né? Para amolecer. E depois eu vou estar botando junto com a caldeirada, tá? Porque já está mole. Agora aqui, ó, o caralho já está assando aqui, ó. Assim que ele estiver assado, eu vou estar... Olha só. Está assando só o filé, galera. Está assando só o filé, galera. Isso aqui, para quem não sabe, gente, é cubil, tá? É uma fruta da selva mesmo, tá? Ela nasce na própria natureza. E tem pessoas que têm o costume de botar na caldeirada, tá? E eu sou uma dessas pessoas, tá? Sempre eu gostei de botar. Ele é como se fosse o limão, tá? Ele dá um gostinho no caldo de... Ali é um pouco azedo. Então, isso aqui é o famoso cubil. Aqui o caracão está ficando. Acho que está assadinho. E agora eu vou já tirar para botar na panela para temperar e fazer a caldeirada. Pessoal, isso aqui é óleo. Óleo de cozinha, tá? Aqui é um pouquinho de colorau. A água está febendo, tá? Agora eu vou botar o peixe que eu aceito, tá? Para botar para ferver, para fazer a caldeirada. Já está todo assadinho aqui, ó. O carabararuá e o cararroxo. Agora eu vou botar aqui na água que está febendo, tá? Ó, pronto. Está a banana e o cararro. Já está mole. Olha só aí, ó. Me saiu do sentido. Qual o nome que dá aqui? Os ribeirinhos chamam esse tipo de caldeirada. Mas eu estou fazendo. Aí o peixe já foi assado. Agora está sendo febido. Pessoal, a caldeirada aqui já vai sair, ó. Já me preparar aqui. Já preparar a mesa para já começar a degustar. Pessoal, isso aqui, ó. É banana maçã, tá? Vai acompanhar aqui essa caldeirada. Vai servir aqui de sobremesa. Melhor banana aqui da região norte. Aqui, ó. Tem um carata que já foi cozido. O carata aqui é uma batata da terra, tá? Essa aqui. Todo amazonense conhece. E essa aqui não pode faltar na caldeirada. Que é a farinha. Vamos pôr aqui a caldeirada. Olha só. Vou começar logo aqui pela caldeirada, tá? Aqui um pouco de suco aqui. Vamos fazer o que é de melhor. Top. agora vem o peixe com toda a escama com toda a escama vocês já tinham visto esse tipo de caldeirada? acho que não, porque isso aqui é a invenção ribeirinha caboclo indígena muito obrigado por ter acompanhado até aqui essa caldeirada totalmente diferente caldeirada onde você não vai encontrar em restaurante nenhum no Brasil porque é uma invenção ribeirinha caboclo indígena mas é muito fácil de você fazer em casa é bem simples é só pegar o peixe, tirar apenas o bucho do peixe e assar com toda a escama depois bota para conzear tempera tudo ali e a caldeirada já está no jeito são praticamente uma hora da tarde e hoje vou acampar aqui vou dormir aqui hoje à noite durante o restante do dia vou estar fazendo algumas estrelhas para ver se mostra algumas árvores algumas frutas algum tipo de fruta para vocês aqui da nossa região se caso eu não conseguir durante a noite também vou estar saindo para estar mostrando aí atrás de alguns animais noturnos tá bom? agora vou dar uma descansadinha de umas meia hora para prosseguir o trabalho assim que eu terminar de descansar vou estar fazendo uma trilha mas está formando o tempo o tempo está se fechando não sei se vai chover se chover eu vou ter que ficar aqui debaixo da minha cabana pessoal eu já dei uma descansada tá? de umas meia hora agora vou estar fazendo uma trilha eu com o urso tá? esse aqui é meu cachorro tá? quando ele não está com muita preguiça ele me acompanha para minhas aventuras tá? mas nem toda vez ele vem tá? hoje ele veio durante a noite vocês não vão ver ele tá? por quê? porque eu vou deixar ele em casa tá? é... devido ao ataque de onça mesmo tá? porque o cachorro ele atrai muita onça então eu vou encher de fogueira aqui ao redor aqui do acampamento à noite e eu vou deixar ele em casa tá? para ele não dormir aqui hoje comigo porque é perigoso nesse exato momento estou deixando meu acampamento aqui atrás e eu vou estar deixando agora tá? vou estar fazendo uma trilha aqui pela selva tá? tentando mostrar alguma coisa interessante para vocês tá? com algumas árvores centenárias algumas frutas talvez que você ainda não conhece então vem comigo para ver o que que eu vou conseguir é... tá mostrando aí para vocês tá? ó... meu parceiro de sempre ó bora outro eu vou fazer uma ó ilha só ? que a ponta Tchau. Gente, ele está sentindo o faro de algum animal aqui da floresta. Opa! Gente, como ele desperta. Tchau. Bora! Bora! Ih, galera. Está se refrescando aí na água. Bora, osso. Bora embora. Olha que a onça está por aqui por perto. Bora! 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 Pessoal, vou estar mostrando essa árvore aqui. Não dá para ver bem porque é do sol. Mas é uma árvore de seringueira. O que é seringa? Seringa é uma fruta da própria floresta. Essa fruta dela deve ser muito deliciosa. Para os peixes. Deve ser muito deliciosa, mas para os peixes. Né? Olha! Olha! É tipo uma cartela. Quando ela está madura, está aqui abre. Estou aqui, olha. Se abre. Quando que se abre, a fruta cai. Uma frutinha que tem aqui dentro Eu tampo aqui e come, tá? Eu já não consegui achar aqui Mas eu vou ver se acha Pra tá mostrando aí pra vocês Achei uma aqui, gente Achei mais outra aqui, ó Mais uma Mais outra, três Tá? Então foi o que eu falei, ó Essa fruta aqui Quando ela tá de vez, que ela vai cair Ela fica aqui, ó Ela fica encaixotada dentro dessa outra casca aqui, ó Quando ela tá madura Ela solta lá de cima O que solta, essa aqui abre O que abre, a seringa cai Tá? E daqui um dia E daqui um dia, essa aqui vai tá tudo água Tá? A água já tá chegando Bem ali já E quando a água chegar, ó Os tambaques vem aqui pra comer essa frutinha Tá? Que é a famosa seringa Aí, ó Então essa é a seringa Aqui, gente, mais uma frutífera Eu achei aqui, ó Isso aqui é uma frutinha, tá? Isso aqui os peixes comem, ó Quando a água chegar aqui Isso aqui os peixes vão comer também, ó Dentro dessa frutinha aqui, ó Ela é meio adocicada, tá? Isso aqui também Tambaqui, matrechã Tudo come Essas frutinhas O que? O que? Pessoal, eu vou tá mostrando Um tipo de cacau que tem aqui na nossa região, tá? Eu não sei se aí pra sua região tem Mas esse cacau aqui, ó É o famoso Cacau jacaré, ó Por que cacau jacaré? Porque ele tem formato aí, ó Da cabeça do jacaré Cheio aqui dessa Desses fundinhos, ó E tem um apelido de cacau jacaré Olha só o quanto tem Eu vou tá cortando um aqui Pra ver Pra mostrar como que é por dentro Pra vocês, tá? Quando ele tá maduro Ó Vou cortar aí, ó Por dentro dele Ele é assim, ó Então, gente Agora Eu vou mostrar pra vocês Uma árvore centenária, tá? Qual é essa árvore? Essa árvore é muito conhecida Muito famosa, tá? Que é a famosa Castanheira, tá? A castanha do Pará E é uma árvore que cresce muito Muito, muito alto mesmo Veja só aí, ó Essa árvore Além dela ser centenária Uns 60 a 70 metros de altura Olha só aí a altura Pessoal, começando aqui Minha trilha noturna Minha intenção é ver se consigo mostrar algum Alguma espécie de rato Também se eu ver alguma paca também Mas é bem difícil de ver a paca Ela é mais arisca Tá? Mas a minha intenção é essa, gente Mostrei alguma coisa pra vocês Algum animal noturno Aí como um rato, cobra Enfim O que aparecer na câmera Eu vou estar tentando Mostrar pra vocês Galera, acabei de encontrar Uma paca aqui, ó Acho que ela vai correr, ó Paca, gente Vocês viram que ela correu, ó Ela deve ter entrado Dentro de algum buraco, ó Estou avistando mais um animal Aqui da floresta Eu acho que é algum Pequeno roedor Ó Vocês estão vendo aí, ó Esse daí é um rato, gente Tá? É um rato Mas é totalmente diferente Daquele da cidade, ó Esse rato só come fruta Essa aí, ó Uma espécie de rato É um grande roedor da floresta Estou visualizando aqui É uma espécie de sapo, gente Olha só que sapo Bem diferente daquele sapo cururu, ó Não sei qual é essa espécie Ele é um sapo bastante bonito Vou tentar me aproximar dele Pra mostrar melhor aí pra vocês Olha só, gente Veja só aí como ele é muito bonito Eu só não sei qual o nome desse sapo, gente Tá? Galera, eu confesso O que eu tô vendo aqui Se fosse uma pessoa medrosa Já tinha se peidado, ó Estou visualizando aqui um animal muito estranho, gente Ainda não consegui identificar Que bicho é esse? Tá parecendo humano, gente Olha só Tem cabeça, tem braço Meu Deus O que é isso? Será? Esse bicho estranho, gente Eu acabei de identificar, tá? Esse bicho se chama Bicho preguiça, gente Que bicho mais estranho é esse, ó Veja só É um animal Entre todos os outros animais Mais preguiçoso Da floresta Amazônia E é um animal Tão preguiçoso, gente Que veja só Aí, ó A velocidade dela Totalmente lenta, tá? Ela vai dando Pequenos passos aí, ó Mas nessa lentidão dela aí, gente Ela vai embora Tá? Aí nessa velocidade Que ela tá indo aí, ó Ela deve passar um ano e seis meses Pra chegar até o destino dela Meu Deus Como tem animal preguiçoso, né? Então, gente Esse é o animal preguiça, tá? É o bicho preguiça Olha só Vocês não vão acreditar Do que aconteceu Com esse animal estranho Pois ela ia andando Com tanta preguiça, gente Com tanta preguiça Que ela Pois ela não caiu Lá de cima da água Agora que ela tá subindo Novamente de novo, ó E pra sorte dela, gente Ela caiu na água, ó Se fosse em terra Ela poderia ter se machucado Pelo visto Ela tá esperando um filho Um filhote E tá aí A bichinha tá subindo novamente Vamos deixar a bichinha ir embora agora Pessoal, acabei de chegar aqui Da minha trilha noturna, tá? E acabei de chegar aqui No acampamento Ó Já são praticamente Isso aqui, ó Uma das fogueiras Que eu vou estar fazendo aqui Perto do Do acampamento Pra espantar os bichos E aqui tá a segunda A segunda E a terceira Tá pra cá, ó Ó Essa aqui é a terceira Terceira fogueira, tá? Eu vou estar acendendo aí Pra vocês verem E assim que eu acender Eu vou estar entrando pra cá, gente Tá? Pra mim dar Uma descansada Quero dizer que Uma aventura dessa, gente Eu pelo menos Não consigo dormir, tá? Só dou aqueles cochilos Tá? E me acordando Todo o tempo quase Devido ao perigo, né? A gente não fica À vontade Porque a gente tá aqui No campo de batalha Como sempre eu digo E o que vai me proteger hoje Vai ser essas fogueiras aqui, tá? E claro, né? Deus é a maior segurança Tá sempre comigo E é isso aí, gente Boa noite a todos E vou estar acendendo aqui A fogueira pra Dar uma descansada Que hoje o dia Foi muito cansativo, tá bom? Então vamos lá Acabei de fazer aqui As três fogueiras, tá? Olha só São três, tá? Elas vão ficar Elas vão ficar durante a noite Aqui Vou jogar bastante galha Pra elas ficarem a noite todinha, tá? Pra mim dormir aí Bem tranquila Bem no meio Vou dormir no meio Do fogo Cruzada, tá? Então é isso, gente Boa noite a todos E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olá, meu povo Bom dia São quase somente Seis horas da manhã, tá? Infelizmente O dia não vai ser Um dos melhores, tá? A chuva veio, gente A partir de uma hora Da madrugada, tá? Vocês acompanharam aí Eu fazendo a fogueira, tá? Eu fiz logo cedo Mas quando deu Doze e meia Pra uma hora Da madrugada Veio uma chuva forte E apagou As três fogueiras Que eu fiz aqui ao redor, tá? Como eu tinha falado Pra vocês Hoje eu ia finalizar O vídeo Fazendo um café da manhã, tá? Mas Infelizmente O dia Mas se eu com essa chuvinha Que vocês estão vendo Aqui atrás, ó Tá uma pequena chuva Mas como choveu Muito a noite Forte O chão Tá bastante encharcado As madeiras Estão todas molhadas Então é muito ruim Pra fazer fogo, tá? Infelizmente Eu não vou Mostrar esse café Dessa vez, tá? Na próxima aventura Na próxima sobrevivência Estarei mostrando Aqui o café regional Tá desmontando Aqui o acampamento Agora Pra retornar Pra casa Depois de uma noite E um dia Aqui Nessa parte Da selva Amazônia, tá? Então desde já Quero vir agradecer Você que ficou Até o final desse vídeo Que Deus venha abençoar A cada um de vocês Inscrito Muito obrigado mesmo Pela sua audiência Então até o próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Tchau